Diretamente, restante, love, fuck DJ Aladdin, o gênio dos beat Pra ela, presente da cuti da fang Gasta da loja da mais cara Joga olhando pra minha cara Fala que meu Deus incomoda Bicos é por vinho, é foda Quero saber de lucro e joia Um carro, uma casa da hora Vida que não liga, não vou na estrada Lotando as casas lá de SP Se uma se amarra, por isso não liga Então fica gamada toda vez que vê Amplificado, brisa de luz Lata no trapo, sei que sou luz Varaneado, estúdio, roncando muito Só resultado com fé em Jesus Chuta pra lata, hoje é baumé Pode me desceitar, elas vêm Deve ser de pegar, respeita o trem Diamante no meu pulso, sou rei das irmãs E eu me sinto grande Mudar de tudo que a vida me proporcionar E na moral, pra ela Presente da cuti da fang Gasta da loja da mais cara Joga olhando pra minha cara Fala que meu Deus incomoda Bicos é por vinho, é foda Quero saber de lucro e joia Um carro, uma casa da hora Vida que não liga, não vou na estrada Lotando as casas lá de SP Se uma se amarra, por isso não liga Então fica gamada toda vez que vê Amplificado, brisa de luz Lata no trapo, sei que sou luz Varaneado, estúdio, roncando muito Só resultado com fé em Jesus Chuta pra lata, hoje é baumé Pode me desceitar, elas vêm Difícil de pegar, respeita o tag Diamante no meu pulso, sou rei das irmãs Deixa eu mostrar meu valor também, pai E eu me sinto grande Joia rara, roupa cara Ice diamante Mete galo Metendo ficha só nas mais grandes É difícil de explicar Eu só quero desfrutar De tudo que a vida me proporcionar E eu me sinto grande Joia rara, roupa cara Ice diamante Mete galo Metendo nas melhores Nas grandes É difícil de explicar Eu só quero desfrutar De tudo que a vida me proporcionar Tá ligado O bagulho é o seguinte Das corretas pra ter E o rodar de tudo Pra quem merece Falou pra minha fiel Eu só quero desfrutar Obrigado.